Olá, no programa Extra Classe desta semana você revê entrevistas exibidas em 2010 sobre a violência na escola e o mal-estar do professor. O Extra Classe está começando agora! E para falar um pouco mais sobre a violência na rede privada de ensino, nossa convidada é a professora Sandra Tosta, coordenadora da pesquisa realizada pelo Simpro em parceria com a PUC Minas. Olá professora, tudo bem? Tudo bem. Professora, antes de começarmos essa nossa entrevista, eu gostaria de convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre esse assunto. Vamos lá? Ok. Esse professor que não quer se identificar foi vítima de agressão verbal na universidade em que trabalhou. Um dos alunos não gostou da avaliação que recebeu, a nota que ele recebeu pelo trabalho. Aí ele me provocou durante toda a aula, tentou tumultuar a aula, eu consegui conduzir a minha aula até o final. No final é comum a gente atender dúvidas de alunos no final da aula sobre aspectos não só da aula daquele dia, mas sobre outros aspectos que a gente costuma atender. E aí ele aguardou a vez dele ser atendido, chegou para mim e falou que da próxima vez que ele recebesse uma avaliação como aquela, eu iria parar no hospital e ele numa delegacia. O pedido de desculpas do aluno, depois do episódio, não diminuiu a apreensão do professor. Eu acho que situações de indisciplina como essa merecem uma atenção maior das instituições, tanto privadas quanto públicas, né? Porque a gente, quando é vítima desse tipo de violência, você fica muito sem saber que tipo de ação tomar. Você vai fazer uma representação numa delegacia de um aluno, é uma situação complicada que eu acho que poderia ser resolvida pela própria instituição. Uma pesquisa realizada pelo Simpro Minas, em parceria com a PUC Minas, reflete o quadro de violência contra o professor nas escolas particulares. O estudo realizado com professores entre 2007 e 2008 aponta que 62% testemunharam agressão verbal, 24% agressão física, 39% relataram situações de intimidação, 20% já presenciaram tráfico de drogas, e 53% já viram danos ao patrimônio da escola. Esta é a percepção que os nossos professores têm. É uma percepção de que a violência, ela se manifesta, às vezes, de forma mais velada, mas ela também está presente. E outra questão importante durante o procedimento da coleta de dados é da preocupação desses professores de apresentar essas informações e sofrerem o tipo de violência que eles dizem que sofre, que é, muitas vezes, a ameaça de retiradas de direito, a ameaça de demissão, foi constatada e percebida pelos professores da rede particular como um tipo de violência. Para esta pesquisadora, as causas da violência estão na alteração dos valores sociais. Olha, a educação hoje, infelizmente, ela está sendo vista como mercadoria. e o aluno enquanto cliente. Nessa posição, a situação fica difícil, porque o professor deixa de ser aquele educador, aquele capaz de formar, de interagir com o aluno fazendo mudanças de comportamento. Pois educação é mudança, é transformação. Se eu não tenho como agir com esse meu aluno dessa forma, ele fica no mesmo patamar, ele não avança no seu conhecimento. É preciso, então, ter uma revalorização desse profissional de educação. É preciso que a escola pense numa maneira de agir com esse aluno para uma transformação total. Professora, você se surpreendeu com algum número da pesquisa ou essa era uma realidade que você já esperava encontrar? Bom, a realidade de violência na rede particular, a gente já esperava encontrar, pelos dados que a gente já tinha, dados de mais de observação e também dados que a própria mídia noticiava e continua noticiando, ainda que pouco, mas ela noticia. E dados que, às vezes, não falavam diretamente da escola, mas que envolviam grupos de alunos de escolas particulares. Alunos que faziam arrastões, alunos que planejavam outros atos de violência, enfim. Então, era muito fácil associar, dependendo, inclusive, das regiões onde esses grupos de alunos atuavam, que eles tinham alguma relação com as escolas próximas. Então, eram dados que a gente já vinha, na verdade, acumulando, mas que a gente não tinha condição ainda de sistematizar. Agora, essa pesquisa é, de fato, inédita, não é essa? Essa pesquisa é inédita, é a primeira pesquisa com abrangência estadual e que buscou entender a violência na rede particular. E essa pesquisa é muito importante e a gente tem que lembrar sempre, não é, da iniciativa do Simpro Minas, de fazer parceria conosco, de apoiar esse tipo de investigação por diversas razões, não é? Uma é o ineditismo do trabalho. Esse retrato precisava ser mostrado. Por quê? Porque, normalmente, a violência é atribuída às escolas públicas e às escolas públicas situadas em regiões de periferia, onde você vai encontrar, não é, aquelas camadas da população que são economicamente desfavorecidas, não é? Enfim, que estão no que a gente chamaria de desvantagem social hoje. Segundo, o professor raramente é ouvido nas pesquisas sobre violência na escola, menos ainda na escola particular, porque a escola particular, não é? Se nós formos até os estabelecimentos e pedirmos autorização para desenvolvermos um tipo qualquer de investigação sobre isso, lá dentro, é, normalmente, o que a gente vai ouvir é um não. As escolas particulares não querem saber, não é, desse tipo de investigação lá dentro. E a parceria, então, com o sindicato foi fundamental, porque nós chegamos até o professor, não é, via o banco de dados do sindicato e pudemos, então, ouvi-lo e interpretar aí as suas percepções sobre a violência em meio escolar. Sandra, quais foram os tipos de violência mais frequentes constatadas pela pesquisa? Olha, os tipos mais comuns, não é, de violência foram a agressão física, a agressão verbal, situações de ameaça e de intimidação. Foram os mais comuns. E, olha, isso é tão importante a gente entender e buscar, inclusive, novos olhares, né, sobre o trabalho do professor e o que significa, hoje, ser professor na sociedade brasileira é muito preocupante. E, numa pesquisa recente, divulgada agora, feita pela Fundação Carlos Chagas e a Nova Escola, a revista Nova Escola, traz um dado que é, realmente, muito preocupante. Eles fizeram uma sondagem junto a estudantes do ensino médio que estão prestes a fazer uma escolha para o vestibular no Brasil inteiro e apenas 2% desses estudantes acenaram com a possibilidade de fazerem uma licenciatura, ou seja, de serem professor. Seguir a carreira docente. Seguir a carreira docente. E quais os motivos que esses estudantes alegaram? Em não fazer uma escolha pela licenciatura, pela educação. Dentre alguns motivos, aparece um que confirma muito dos dados da nossa pesquisa, que é a falta de respeito ou o modo como o professor vem sendo tratado nas escolas. Agora, Sandra, esse estudo pode motivar os professores a denunciarem mais os casos de violência nas escolas, ou isso depende de outros fatores, por exemplo, como a maior abertura das direções. Não, eu acredito que esse estudo possa propiciar. Sim, por quê? Porque o professor vai ver no sindicato um canal com o qual ele pode conversar a respeito dessa situação. Então, até nesse sentido, a pesquisa foi muito importante, porque ela, inclusive, orienta o sindicato para a formulação de suas políticas de relacionamento com seus sindicalizados. Então, me parece que o sindicato hoje, a partir da pesquisa, pode se constituir numa espécie de ombudsman do seu professorado, dos sindicalizados, com relação às questões de violência em meio escolar e não só com relação às questões trabalhistas, da legislação. e tal.